Fala galera do canal WWI em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo E galera, estamos aqui nos donos do ringue mais uma vez aqui Com um desfalque em clima de copa, porque tá sendo a copa das lesões Tivemos mais um soldado lesionado, que foi o Samu Que hoje é ele que tá desfalcando a gente aqui, né? Nessa prévia do nosso Survivor Series 2022 O último pay-per-view da WWI em 2022, depois as férias e férias e férias E não sei mais, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se vocês não são inscritos E aí Pip, animado por esse Wargames aí? Ou você quer falar da copa? Eu acho que você não quer falar da copa não, né? Depois de acontecer com a sua amada seleção, o Alves Celeste Vai passar ainda, vai passar ainda com tranquilidade Tranquilidade não Vai vencer os dois próximos jogos, vai passar em primeiro ainda Tranquilo Mas, né, cara, como não dá pra se animar com o futebol A gente se anima aí com o Star Wars Series E, cara, eu tenho realmente expectativas muito boas A gente tem esse Wargames aí Que, porra, 5 contra 5 na jaula Não tem como, independente de quem seja Quem fosse, né? Já são caras bons, mas independente de quem fosse Já seria irado, então Vamos ver aí que nos aguarda E tem uma luta tripla pelo time dos Estados Unidos que eu tô apreensivo também Pois é, e a primeira luta que a gente vai falar é essa mesmo Seth Rollins, campeão dos Estados Unidos Defendendo o cinturão contra o Bobby Lashley e o Austin Theory, né? É uma luta aí que... Que é engraçado, dependendo do resultado que a gente tiver Porque o Lashley, se ele recuperar o título dos Estados Unidos Eu me pergunto se a gente é trouxa, né? Porque o Seth Rollins vira campeão Só pra ele ter uma feude com o Lesnar E aí um mês depois ele já volta e recupera o título Então, tipo, o Seth Rollins só teria feito uma brincadeira de um mês A gente se divertindo e pronto, acabou Agora volta pro adulto Se o Theory ganhar, vai ser uma das maiores caras de pau da história Porque o cara não tem condições de vencer o título com o Cashing Mas duas semanas depois ele ganha o título normal Numa boa... Uma luta tripla Uma luta tripla de um título que ele já venceu antes ainda por cima Só pra deixar claro Então, não me venham com explicações de tipo Não, mas veja, agora o Theory está diferente Ele evoluiu por causa de duas semanas de personagem novo Como que duas semanas de personagem novo condiciona o cara de virar campeão E duas semanas antes ele não ganha campeão desse título nem com o Cashing Título que ele já venceu Porque não me entra na minha cabeça Vai ser incoerência total Dito isso, acho que o Seth Rollins ainda ganha Ganha, finaliza aí o Austin Theory E é isso Serve como campeão dos Estados Unidos E a luta eu acho que pode ser boa Pode ser emocionante Fala aí, Pipe É, eu espero muito que o Seth Rollins vença, né? A gente perdeu tanto tempo pra ver ele campeão Rio Que nem sei se é Rio mais, né? Ele tá mais pra tudo Pô, verdade, essa Feld não tem um Face, né, cara? É Porque no máximo é o Seth Rollins da Twitter, no máximo Porque ele não precisa de ajuda e tal Se bem que nem todo Rio A maior vítima aí é o Theory, se eu for ver bem Porque ele foi quem apoiou de graça Foi fazer só o Cashing, tá ligado? É, o... Se o Theory vencer, meu irmão Pra acabar, cara Pra acabar, realmente o Tripoli está fumando crack Não dá pra entender Ainda por cima de tudo É uma luta tripla com o Lashley e o Rollins, né? O Rollins que ele perdeu E o Lashley não precisa nem falar nada Eu acho que o Mustafa Ali pode entrar nessa história também Acho que ele pode... Porque ele tá participando muito dessa field Pô, ele tá apoiando de graça pro Lashley, né? Ele pode, pô, como se não tivesse consequência Então eu acho até que... Você falou dele penal o Theory Eu acho até que ele pode penal o Lashley, cara Se o Mustafa Ali vier pra interferir Aí ele atrapalha o Lashley E o Rollins faz o Curbstone Porque eu não consigo ver, tipo, o Mustafa Ali puxando o Lashley Jogando pra arquibancada, assim Tipo, meio que pra tirar o Lashley Isolar o Lashley da luta Porque o Mustafa Ali não sei se ele vai ter força pra isso Então eu acho que se for pra interferir Vai ser pro... É, tipo, pro Lashley fazer a contagem, né? No caso Pra... A contagem ser feita no Lashley É... Mas dito isso, acho que... Eu tava com uma impressão Que o Mustafa Ali vai perder Mas eu acho que ele vai acabar ganhando Agora eu mudei de ideia Porque... É... Talvez o Lashley só tenha perdido o título Pra recuperar agora Mas, sei lá Eu prefiro crer que o... Que o Triple H, por gostar do Mustafa Ali e tal Não vai fazer essa cagada E... E é o melhor... Melhor coisa também É o Mustafa Ali seguir campeão Acho que é isso que vai acontecer Cara, eu acho que vai ser mais ou menos O roteiro que você falou Mas... Vai ser tipo assim O Lashley... Faz um Spear no Theory Vai pra fazer a contagem Aparece o Mustafa Ali ali Pra atrapalhar ele E aí nisso O Lashley é jogado pra fora Pelo Seth Rollins Ele faz a contagem no Theory E ganha o combate Sabe? Tipo... Vai ser nessa esperteza assim Eu acho que fica até mais realista, né? Porque... Pro Mustafa Ali Neutralizar o... O Lashley É meio difícil, né? Então... Enfim Eu acho que o... O Mustafa Ali vai ser decisivo Nessa outra, acho eu Não acho que ele tá aí só à toa Ele foi envolvido à toa Então acho que o caminho vai ser esse Mas bom Luta seguinte AJ Styles vs Finn Balor Mais uma vez Vale a pena ver de novo É, vale a pena ver de novo Dessa vez com os times Acompanhando e completos, né? O AJ Styles tem o Luke Gellows e o Carl Anderson Pra combater o Priest e também o Dominique E agora ele tem também a Miainha Parece que mudou de nome, né? Parece que o nome dela agora é Michelin Michin Alguma coisa assim Coisa feia Pra combater a Ria, né? É... Eu acho que dessa vez A gente tá ganhando, né? Pelo amor de Deus O cara só perdeu até agora Não ganhou uma Acho que pra compensar essa Até porque Se os caras trouxeram uma mina pra ajudar Ela não pode simplesmente não ter utilidade Ela é tipo... E lá tô... Então acho que nessa Nessa uma aí Talvez Tenhamos a vitória Finalmente do AJ Styles aí Pra lavar a alma contra o Balor Mas do jeito que o Triple 8 Tá tratando bem o Balor, né? Eu não duvidaria não O Balor vencer uma dessa É... Pra Sair por cima aí De vez na rivalidade E depois Nem sei mais o que eles fariam Nesses próximos meses aí É, eu lembro que o AJ Styles Falou no Raw Alguma parada assim De que Ah, ele tá rival... Ele até citou A gente comentou isso O AJ Styles citou Que essa rivalidade Tá nessa aí Desde a Wrestlemania E aí ele tava desafiando o Balor Pra um combate Que seria... Acho que ele... Acho que ele até pegou o último, né? Que foi pra uma decisão final Alguma parada assim Então... E realmente, cara O AJ Styles só vai perdendo Inclusive perdeu o próprio Edge Na Wrestlemania E desde lá Continuou perdendo O Joutman Day venceu No último pay-per-view Que eu não imaginei Né? É... Então, cara O AJ Styles Acho que ganha, né? É só... Foi só o que você falou Só se o Triple 8 Tiver uma babação de ovo Do Finn Balor Que não consiga fazer o cara perder Só se for Mas... Mas eu acho que não A única derrota que o Balor Teve no mano a mano Desde... Julho Foi pro Seth Rollins Outro querido do Triple 8 E com o roubo Do AJ Styles Intervindo ainda É... Porque o Seth Rollins É um queridinho Maior do que o Balor É... Mas... Mas eu acho que o AJ Styles Vence sim Acho que ele vence sim E acho que a minha ímã Vai ser decisiva Porque AJ Styles Querendo ou não Por mais que o Bell Esteja vencendo muito É sempre Por causa da Rare Ripley Se a minha ímã Neutralizar a Rare Ripley Teoricamente Eu poderia estar Ganhando Pergunta Essa luta vai ser Antes ou depois Do Wargames Feminino, hein? Você acha que pode Dar interferência Por causa... Ah, é Por causa da Rare Ripley É... Das duas, né? Que vão estar na luta Às vezes elas podem estar As duas podem chegar Cansadas, tá ligado? Pra ser manager Tem essa? Não, vai ser antes Vai ser antes Com certeza Porque, é Com certeza É mais ou menos isso Acho que o AJ Styles vence Beleza É, seria legal Se, tipo assim Tivesse já o time completo Aí numa dessa Rare Ripley Lesiona a Mia Que não pode participar Da luta Aí fica lá Vai ter que achar Uma última integrante Aí vem um integrante final Mas agora já era Enfim Eu já falo disso Seguindo Temos aqui O combate mais óbvio Que eu já vi Sendo marcado Em muitos anos Sem exagero Honda Rose Defendendo o título Smackdown Contra Shotzi Só pra ter uma ideia Na casa de apostas É, isso que eu ia perguntar A Honda tá 1.01 Pô Em outras palavras Se você apostar Mil reais Na Honda Você vai ter Dez reais de lucro Vai voltar mil e dez Mil pra voltar Dez contos Cinco mil Vai ter cinquenta contos Dez Dez mil Na Honda Rose Aí você vai ter cem Só que um cara Que tem dez mil Pra que ele vai querer Mais cem reais Tá ligado É Pagar um sorvetinho Aí falta mil Pagar dez A Shotzi ganha Por de qualificação Tem um cara Que ele gosta De apostar alto Em apostas Com ódio baixa Não sei se você já viu isso Tipo assim Já Menos cinco gols Tá pagando um ponto Doze Aí ele coloca tipo Um milhão Assim Porque aí volta tipo Quinhentos contos Novecentos contos De lucro Ele vai ganhando a vida Assim E ele fez isso Essa semana No jogo da Argentina Era pra Saudita Tá ligado Que tava um ponto Quatorze Pra gente ganhar Isso se fudeu Se fudeu Se fudeu Se fudeu gostoso A Shotzi tá pagando Dez de odd Tá ligado Botar um real Pra ganhar dez Já tá bom Melhor do que Botar mil Pra voltar dez Ai ai E aí Você acha que Vamos ter um milagre Não Ainda por cima A Honda Tem a A China Besler De manager Ajudando Mas a Shotzi Tem alguém A Raquel Mas não sei nem Se ela tá na luta Porque a Raquel Não chega a ser manager É uma amiga ali Pô até vir No meio do combate Ali Tentar salvar Vai ser até isso Ela vai tentar salvar Vai atacar a China Besler Aí nisso A Shotzi Vai fazer o freio Na Honda Vai todo mundo Ai meu Deus Vai acontecer Aí não A Honda da Kickout Faz aí um armlock E acabou É Cara Eu acho que é Ela vai fazer um armlock E ele vai ganhar Não defendo a Shotzi Ser desafiante Eu acho até que É legal Mais uma queridinha É a Shotzi Você acredita Tudo para eles? É Mas Eu não entendo Por que ela é querida Na indie Porque pelo menos A maioria da galera Que gosta da indie São wrestlers bons E a Shotzi É um Faz muito bot Então Eu não consigo entender Por que a galera da indie Gosta dando dela É O Triple H Acabei de descobrir Que ele gosta dela Mas Eu até Defendo variedade Adversária Mas assim Tem que ser uma Tão fraca Assim Bota a Raquel A própria Raquel E a Shotzi Tinha que ser o contrário A Raquel E a Shotzi Porque a Raquel Ela tem o estilo Da Ronda Bruto E tal Se você colocar Uma Liv Morgan Ficar sem a Shotzi É Eu falei palavrão Aqui Eu fiquei Nesse spoiler Mas assim É Mas aí Se ficar com essas fracas Vai ficar sempre Muito óbvio E aí Se você quiser Dar uma moralzinha Igual a Dana Para a Liv Morgan Fica um bagulho Meio feio Tipo a Liv Morgan Usando Objetos E tal Como se Tipo Fosse agressivo Não combina tanto Então É Eu não gosto Desse time de adversário E em questão de resultado Eu não preciso ficar Me explicando aqui A Ronda Dá para postar Qualquer coisa Para que a Ronda Vai ganhar Seria zebraço Zebraço demais Shotzi Vira campeã E gastando Um combate Pay Per View Combate de show Semanal tranquilo Gastar um combate Pay Per View Para isso E a luta Que a six pack Que tem Para definir isso Tinha um monte Que seria mais interessante Viver contra a Ronda E aí Gastaram Para Para Shotzi Mas é isso Aí ó Na sequência Temos aqui então Wargames Feminino O time do Damage Control Junto com Nick Cross E a Rhea Ripley Contra o time Da Bianca Belair Aska Alexa Bliss Mia Yen E uma Última Selecionada Que vai ser anunciada Hoje Inclusive No SmackDown De sexta-feira Agora Que está sendo esse vídeo Então Fiquem ligados No SmackDown Que vai ser dito Quem será essa última Integrante Ou no dia do Pay Per View Alguma das duas coisas Mas acho que Pelo que eu vi Falaram que ia ser No SmackDown Diz a lenda Que será Becky Lynch Que recuperou Da lesão Faz sentido Porque ela fez A Face Turn Justamente quando Damage Control Foi criada ali E se aliando A Bianca Então Ela pode vir Agora Ser a última Integrante Pode ser Tegan Nox Retornando Pode ser Chelsea Green Retornando É que eu acho Que assim Retorno Para o Pay Per View Essas duas Surpreendedoras Não são assim Tão gigantes Mediaticamente Falando Para ter Essa moral De chegar lá E Ser uma Surpreendedora Surpresa Eu acho que Anunciariam antes Até por isso Que eu estou Desconfindo Que pode ser No SmackDown Mesmo E por isso Talvez Não ser a Beck Mas Estão dizendo Que é a Beck Se for uma Que já está No rosto Vai ser ridículo Eles guardarem Para a última hora Para sei lá Anunciar Cancel a rate Dana Brooke Seria tosco Mas Pipe Quem você acha Que vai ser Essa última Integrante E qual time Você acha Que vence Cara Quem eu acho Que vai ser A integrante É uma boa pergunta Mas assim Fazendo um adendo Antes Eu acho que a Beck Seria muito A que mais encaixaria A que mais encaixaria Por conta daquela Storyline Que eu até Achei que eles iam Usar a Beck Link Para jogar No Pay Per View Que foi No Clash Da Castle Que teve Combate de equipe Que a Beck Já estava Envolvida Naquela história Então Ela encaixaria No quesito É quem febe É quem eu mais queria Agora Quem eu acho A Kent Seria legal também Acho que seria Legal também Mas cara Se eles estão Guardando assim Acho que Se anunciar no Pay Per View É certeza De ser a Beck Link Como é no Smackdown Eu acho que vai ser a Beck Link Mesmo Acho que vai ser a Beck Link Mesmo E Isso também vai definir Quem vai ganhar Porque se for a Beck Link Dificilmente elas vão perder Não acho que se a Beck Link Vai voltar pra perder Ela é muito over Tudo bem que não tem que eliminar Todo mundo Basta penar uma Que acabou A gente vai até falar Sobre isso lá no War Games No Main Event Mas Mesmo assim Ela vai vir com o hype De ganhar Se não for a Beck Link Como você vai dar Damage Control Com a Beck Link Eu fico na dúvida De quem vai ganhar Mas Eu acho que É porque o Tripoli É foda né cara Mas eu acho que dá Damage Control Acho que dá Damage Control Se Com ou sem Beck Link Acho que dá Damage Control E eu acho que vai ser Beck Link É isso É Difícil viu As odds inclusive Estão bem equilibradas Bem equilibradas É Como é que está Está 1.60 Para o time das Face E 1.9 Para o time das Rio Está bem nivelado Eu Eu gostaria que o Damage Control Vencesse né Já que A Beira acabou Não pegando o título Da Bianca Então Acho que o grupo Poderia sair vitorioso É Estava torcendo muito Para ter uma traição Da Alexa Bliss Aí no meio da luta E isso Ocasionar Uma vitória Do Damage Control Mas Estou perdendo a esperança Da Alexa Bliss Tomar uma atitude É E esse negócio De retorno surpresa Na última hora Também Me pegou Sabe Tipo Fazer um retorno Surpresa Vai lá e ganha Que é diferente Do Kevin Owens Que eu vou falar já O do Kevin Owens Ter sido antes Me faz acreditar Mais na Blue Line Se fosse no dia Do Pay Per View De surpresa Aí eu acreditava Que o time dos Face Ia ganhar Então nesse caso Nesse caso Se for para apostar Eu acho que o time Das Face leva Leva mais uma E de novo O Damage Control Sai derrotado Então Por conta dessa Questão de retorno Agora se não for A Backlink Se for alguma outra Aí talvez A gente se surpreenda No resultado Mas a outra Acho que vai ser boa A outra acho que É, sempre é né É Deve É a primeira Não, não, não Já teve outra feminina Uma que é a Real Replican Eu acho Já, já teve Já Uma feminina Inclusive teve traição Quando rolou Teve uma traição Aí que Quem sabe A Real Replican De quatro Não foi isso? É Bom Temos aqui O Wargame E dos Homens Já está confirmado Todo mundo Roma Reigns Liderando a Bloodline Com Jimmy Jay Uzo Solo Secoa E CMZ E do outro lado Seamus Os Brawling Brutes Drew McIntyre E Kevin Knowins Né É Eu acho que Era os times Que dava pra ser Feito mesmo Aí Que dava pra Encaixar Gostei que o Seamus ficou Como o líder Geral Ali Mesmo não sendo Mais forte Entre eles É Vai ser Uma puta Guerra Né Cara E é legal Que pela primeira Vez a Bloodline Toda vai poder Lutar Todos os integrantes De uma luta Só podendo Se provar Até por isso Acho que é um fator Que joga a favor De eles Acho que eles Querem Marcar Sabe Que cada dia Que passa Tá acabando A Bloodline Eu acho Que na Wrestlemania Vai chegar O fim Até Independente Quem seja Vai chegar O fim Tanto o título De dupla Ao reinado Deles Como o título Do Roma Então Vai ser Meio que Uma despedida Assim De eles Sabe Todos eles Vencendo Ali Juntos No final Unidos Fazendo o dedinho Só que a luta Vai servir Como um teaser Pro semi zen Ver o Kevin Apanhando Ali em algum momento Sofrendo E tipo Sentindo Caraca Mas o cara É meu amigo Será que tá certo Será que eu deveria Estar orgulhoso De estar aqui E aí Começa A mexer A cabeça dele E isso vai ser Trabalhado Agora Dezembro Janeiro Até chegar Fevereiro Que vai ter O Elimination Chamber Lá no Canadá Eu acho Que lá Rola o face turn Dele E aí Depois Já encaixa Para o Eu acho Que essa história Já tá pronta E começa agora Até por isso Que o Kevin Entrou Como eu disse Por não Ser um retorno Surpreso Do Kevin Hoje Já ter acontecido Antes O anúncio Joga a favor Também da Blue Line Sabe Eles não vão pegar O hype Ah o Kevin Acabou de retornar Vamos ganhar Não Já foi O retorno dele Semana passada E tal E é isso E o Roma Também não perde O Roma Valendo ou não O título Estando na luta Ele ganha Então eu acho Que em algum momento Ele vai finalizar O Seamus Ou o Kevin Owens E vai ganhar o combate E a Blue Line Vai sair vitoriosa É isso Se a Blue Line For ganhar Vai ser o Roma Que vai finalizar Não consigo ver outra coisa Agora se ganhar O time ali Do Seamus É bem Bem curioso Quem será que finalizaria Será que o Kevin Owens Finalizaria o Zen Será que o Seamus O Roma não vai ser finalizado Nem a pauta É um dos usos Um dos usos É pode ser um dos usos Ou o Semizen Acredito O Jimmy Uso Acho É o Kevin Owens E o Semizen Mas não acredito Cara é a Blue Line Cara a real é essa Eu aposto na Blue Line Porque é a Blue Line Cara depois daquele combate Do Wrestlemania Backlash Acabou A Blue Line vai ganhar tudo Vai ganhar tudo Porque Sabe Porque tem que ganhar Porque é pra ganhar Até o Roma perder o título Eles não vão perder Combate que o Roma tá Ou até Qualquer combate A Blue Line vai ganhar Nem sei Se desde quando ele ganhou Se a Blue Line Perdeu alguma coisa Eu acho que nunca perdeu Mas Eu achei interessante O bagulho que você falou Não sei em qual ouvido Você falou Mas você falou Que o Kevin Owens É o cara perfeito Pra entrar Porque O Semizen É o único Que não tem sangue De sabor E o Kevin Owens É o único Que não tem nada a ver Com os europeus E os dois Só que eles dois Tipo Eu achei É super verdade isso Tá ligado Tipo assim Então realmente O Kevin Owens Foi muito bom Eu acho que ele Ele aparecendo Tanto no Pay Per View Tanto como foi Eu acho que a Blue Line A Blue Line Tá tipo assim Acima de qualquer coisa Assim eu acho Eu acho que De grande de qualquer coisa Mas Eu acharia Louco mano Se fosse É Tem que eliminar Todo mundo Aí ia ser louco Aí ia ser louco E ia ser Survivor Series Só que aí Também ia ser Meio óbvio Pelo menos dessa vez Ia ser óbvio Que o Roma Ia ser O cara que ia sobrar Pode ter gente Acreditando que O time do Face Vai ganhar Inclusive As odds estão como Nessa Chegou a ver? Ah Blue Line 1.3 E a dos Rio É 2.0 Alguma coisa A Blue Line Tá bem favorita Bem favorita É e eu acho Que não vai fugir disso Cara Acho que O Roma Inclusive Vai pinar Com certeza Talvez até o Sheamus Pra mostrar Que tipo Não tem Não tem erro Mais um vítima É Tipo Pra não Que matou Assim É E vão todos Comemorar juntos Sabe Essa questão Da despedida Pode ser Eu vejo todos Comemorando E eu acho Que vai ter Alguma ceninha Do CMZ Tipo Comemorando Mas meio que Caraca Que eu tô fazendo Vai ligar Caraca Que eu tô fazendo Nesse grupo Vai ter um teaser Isso é certo Kevin O E o CMZ Vão ter teaser Nessa luta Eles vão se encarar É capaz De eles em nenhum momento Se atacarem Eles montarem um book Onde toda vez Que eles Pensam em cima do outro Vem alguém Atrapalha Pra cima deles Eles hesitam Tipo Quando na hora Que eles vão Eles hesitam Aí vem os caras Bater neles É Tipo Que faziam O Chrome E o Lesnar Em 2016 Toda vez Que eles se encaravam Vinha alguém E não deixava Eles ir Pra porrada Então Pode ser isso Talvez É Mas é mais ou menos Isso aí Vai dar bloodline Eu acho Vai dar bloodline Mas também Se não der Eu fico até feliz Que pelo menos Um dos caras Vai perder Não vale nada Mesmo Então Vale a honra Mas a luta Vai ser boa A luta vai ser muito boa Você pode ter certeza Nem no event Só cara Mediático Vai ser foda É É isso aí Bom Galera Comentem os palpites De vocês Nos comentários Um abraço Até a próxima E vamos pra esse último Pay per view Do ano Parada O Ana É mais grande Que beleza Rapaz Ô Pipe Você vai se decepcionar Muito Você vai se decepcionar A gente tá gravando Isso antes do jogo Do Brasil Se o Brasil Perdeu Chupa todos vocês Amanhã Sérvia Sérvia na veia Vai ganhar Tchau 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 Obrigado.